Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal galera, eu sou o David Game e você está no meu canal mobile galera e hoje é o seguinte, eu venho para mais uma gameplay de um lançamento mobile galera, é isso mesmo, um game crossbow mais um game que saiu na nossa loja da Play Store galera, um game online estilo Battle Royale mas mistura bastante outros gêneros junto, mistura RPG com combos, com ataques semelhantes a jogos de RPG mas com crafts, com você ter que coletar itens, coletar madeiras, essas coisas, mistura de jogos de sobrevivência em um modo online competitivo cara, então vamos acompanhar essa gameplay de início desse game hoje que vai estar disponível lá na Play Store já para você poder baixar e jogar, então vamos conferir como que está o game então só peço a vocês para largar o dedo no like aí, se inscrever no canal, comentar aí o que vocês estiverem achando sem mais delongas, vamos embora com o jogo aqui, selecione um campeão lembrando que eu já fui, já fiz o tutorial, esse aqui sou eu, DM12, certo? eu escolhi um campeão, eu vou escolher esse aqui já está selecionado, vamos lá, aqui são as super armas, está tudo aqui, dizendo o que que é golpe baluarte, está escrito aqui tudo sobre os golpes que ele vai ter devastação, corta os inimigos à frente duas vezes causando dano, beleza, os danos estão ali então vamos lá galera vamos iniciar aqui bora lá, já concluímos aqui, vamos agora deixa eu ver, tem que escolher mais um, é isso? vamos aí já está os três, certo? ah tá, eu tive que clicar no terceiro, beleza galera, vamos embora, vamos iniciar aqui então está aqui o tutorial mostrando, cara, a gente chega em um dirigível, cara, muito interessante aqui está pedindo para arrastar os arredores, ah tá, e aqui para a gente descer eu já vou descer em queda livre cara, que maneiro, velho é estilo Battle Royale mesmo, mas vamos ver como que vai funcionar porque tem craft dentro do game, cara, tem coleta de coisas e a gente tem que sobreviver, vamos ver como é que vai ficar isso, galera estou gostando, bem interessante, olha toda a movimentação, bem maneiro, hein como é que a gente coleta essas coisas, hein aqui é para bater, a gente já começou com escudo e aqui é por equipe, né galera ó, ó ah, tem que segurar beleza, já pegou ali algumas coisas vamos lá, estamos craftando aqui e estamos andando por aqui, é um mapa aberto beleza, vamos ver o que mais tem para a gente craftar interessante, a movimentação do personagem, ela é bacana deixa a gente, eu encher aqui, né isso, aquelas magias ali, calma aí isso, a gente tem que clicar para encher, para ativar elas, né, no tutorial tinha me lembrado disso, vamos lá, vamos andar por aqui deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, ó tempo de reanimação ó, eles estão aqui, então eu marquei para ir para lá beleza, vamos lá, vamos encontrar lá o campo magnético vai ser ativado em 15 minutos opa, deve ser alguma coisa estilo aquelas coisas que vem para fechar o mapa, para te matar e tal beleza, vamos lá é um Battle Royale diferente, cara vamos ver como é que vai funcionar isso aqui nessa gameplay, galera vamos embora opa, também que tem um baú aqui eu pego esse baú o que que tem para a gente aqui arma gladiador cajado de sábio pergaminho de proteção vamos pegar esse aqui, vambora vamos seguindo por aqui não apareceu ninguém para matar ainda craft vai aparecendo aqui uma espécie de cemitério aqui vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer aqui nessa partida a gente vai sobe de level, tudo isso aqui apareceu aqui do lado essa espécie opa eu acho que o coro já está comendo aqui, hein a montaria aí, olha lá, velho vamos ali vamos pegar o baú aqui encontramos a... a gente encontrou a gente encontrou a... vamos pegar tudo no baú a gente encontrou a nossa... pegar tudo aqui, velho espada elmo só esse elmo aqui é bem maneiro, hein e depois a gente pode equipar, né só que algumas coisas a gente deixa para trás é, algumas coisas a gente tem que deixar para trás, né então vamos lá de novo calma aí esqueci como que sobe na montaria, cara precisa aprender a ir para a montaria precisa aprender bastante coisa, né do game, na verdade mas, cara, é interessante a proposta é interessante chegamos aqui no objetivo aqui deixa eu ver... ah não, aqui... aqui é... isso, aqui monta isso pronto chegamos aqui perto de objetivo aqui o que é isso, hein? apareceu um sinal ali um caixão ali a gente pega... a gente pega vazio caixão pimentinha ó, ali tem mais alguma coisa ali eita, opa como é que a gente tem que matar alguém aqui, opa cadê? cadê, gente? Sumiu como é que é a nossa primeira luta aqui, ó a gente está matando, hein mais um pouquinho e a gente mata foge não boa, rapaz boa beleza e aí aquele bichinho vai... ah, a pessoa vai reanimar, né como é que eu tenho que bater logo, hein? vamos exterminar logo isso, é para matar uhum, aham, 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 vamos aqui ativando aqui beleza, agora vamos ver esse caixão aqui beleza, agora a gente pode pegar as coisas da pessoa maneiro, hein, maneiro, hein olha, o campo magnético está se fechando, né? vai se fechar ainda, né? então vamos lá, montaria é, beleza a gente precisa começar a entender o game calma aí que agora eu queria ver pra que que serve isso, né? ah, é vida, ó falei, a gente precisa então a gente também coleta as coisas de vida no jogo, maneiro, maneiro vamos lá, montaria escudinho legal que eu tô mas a gente vai precisar subir de nível depois, né? beleza, arredores, morte e pesadelo eu não vou mexer nisso, não vamos andar mais por aqui a gente dá uma olhada maior no mapa aqui ah, tá se fechando, beleza vamos andar por aqui vamos lá, deixa eu entrar aqui nessa opa, a gente pega aqui também, cara a gente coleta as coisas aqui também, cara maneiro, hein? vamos ver o que mais a gente pode pegar aqui trigo mais trigo, vamos pegar o quanto der e daí a gente vai pegar de trigo aqui não sei pra que que serve trigo mas vou pegar, tá? chega de trigo montaria de novo boa vamos lá, vamos lá vamos rodando, opa é, é um... eu só sinto falta de... opa, calma tem uma casa aqui vamos entrar aqui é, não tem nada aqui sinto falta apenas de inimigo, né? pra gente matar eu não tô vendo ninguém aqui nem... eu tô aqui perto aqui, ó vamos lá ver se tem um inimigo ali pra gente ou se é... é o nosso amigo leva um tempo aqui pra gente encher opa, tá aqui, aqui, ó ah, não, não esse aqui é meu, meu amigo vamos lá é minha equipe vamos lá agora vamos junto tô ainda aprendendo, tá, gente? tentando entender um pouco o game então a gente vai... uns poucos, mas a proposta é muito maneira, cara é um Battle Royale realmente bem inovador bem diferente muitas pessoas vão gostar desse game com certeza vai agradar com certeza vai agradar um game interessante tá aí disponível na loja aí falei, precisa de um pouco mais de atenção pra gente entender um pouco mais o game mas... é maneiro, vamos ver aqui opa, a Vara Chapa esquentou ali tem um javalizinho ali, ó vamos matar eles porque por enquanto eu não tô achando muito inimigos não, né? assim... vamos bater e acabou ah, mas eles são resistentes, hein? tem mais um ali, tem mais aqui, ó é, mas assim... se a gente não mexer eles não vão atacar a gente eu não vou atacar eles não porque eles são bem resistentes, cara agora eles vão vim deixa eu montar aqui e no combate não pode não e o meu sangue tá indo embora eles são muito resistentes, cara deixa eu sair fora daqui nossa, uma bomba, velho deixa eu passar fora desses bichos, mano deixa eu montar no meu bichinho aqui boa vamos, vamos, vamos sair daqui esse javaliz não ó, tem alguém caindo aqui nesse paraquedas, é isso? opa, essa caixa aqui é boa, hein? oi, pegou caraca que isso, velho chegou o inimigo ali, calma olha só que meu sangue tá ruim deixa eu encher meu sangue ali me ajuda aqui, me ajuda alguém, por favor tô com medo do inimigo, me ajuda aqui, menina, vai acho que não deu certo, não morri então galera, o seguinte essa gameplay aqui de início do game deu pra gente conferir um pouquinho de como vai ser o game realmente é um game barrel royale falta realmente algumas coisas ainda no game mais jogadores, por exemplo tem alguns lags na hora de atacar também o inimigo um pouco confuso ali mas a ideia e a proposta é bem interessante e baixa o jogo e dê uma chance pro game com certeza deva haver uma outra atualização que melhore também esse e creio que vai ficar legal que vai ficar interessante mas é um game interessante com uma proposta boa um game que traz você poder craftar coisas durante a partida então eu acho isso bem maneiro que ao mesmo tempo que você tá jogando tá tentando sobreviver você tem que craftar você encontra baús então você explora e joga ao mesmo tempo então é bem interessante eu achei isso maneiro no game a minha partida realmente não foi lá essas coisas porque eu realmente não tinha colocado a mão no game ainda eu tava ali ainda aprendendo tudo ali nessa gameplay bem de início eu não tinha abrido o game ainda eu abri aquela hora nessa gameplay com vocês então assim mas é um game que vale a pena você arriscar você baixar e tá aí galera mais um lançamento na nossa play store pode correr lá e baixar o link tava na descrição do vídeo aí só lá baixar e jogar aí mais um battle royale com esquema totalmente diferente aí interessante galera valeu esse é o meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até o próximo vídeo um abraço e fui tchau 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 tchau